Eu tô feliz demais de estar aqui, muito obrigada E o que lhe prometeu, será que se esqueceu De todos os nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa honra de mel, de nós cada vez O mundo que acredita nesse seu juramento E agora estou sem o seu Só quem já sofreu por amor, joga o chão E se me calma, que posso eu sei Vai ser difícil, me apaixonar de novo E a curva é sua Antes de me agarro do que sentido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida perdida Até você voltar Estou feliz demais de estar aqui nesta noite Muito obrigada Hoje é um dia muito especial E que Deus abençoe a cada um de vocês De todos nós, todos nossos filhos, nosso apartamento Da nossa honra de mel, do nosso casamento Eu não pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sem o seu E quando se enchei o coração vazio Estou me tomando um cara sorriso 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 Tô me tornando um cara solitário É difícil me apaixonar e louco E eu converso antes de me agarro do que eu digo Acreditar longe não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida A te dar até você voltar A te dar até você Só quem está feliz de estar aqui Não me dão aí É isso aí, a gente gosta de bagunça